A CIDADE NO BRASIL 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 E tem cerca de 400 mulheres na rua Sem ter onde dormir, morar, trabalhar Com o filho, morando de favor Nos outros andares Na delegacia a gente foi recusada A fazer ocorrência A delegada da DEAN não quis fazer Nenhuma ocorrência de abuso sexual Físico, verbal, de nada Na CIDADE NO BRASIL As ocorrências lá O policial chegou a falar Na presença dos advogados lá fora Que realmente deu na cara da menina Sim, porque ela estava acusada Ele me deu um tapa na cara Puxou meu cabelo Me deu um chute na perna E como eu não consegui Fazer ocorrência Eu não consegui fazer Ocorro de delito Porque eu estava com a marca Então provavelmente Os dias iam passando E eu não ia ter como Fazer o corpo de delito E ela se negou Agora é depois de uma semana Que ela está pronta A fazer as ocorrências Ontem teve uma Uma reunião De condomínio Dentro da delegacia Sem ter o porquê Ninguém entendeu nada Sendo que a maior A maior quantidade De moradores do prédio Somos nós E nós não fomos convocados Falou que A operação estava em conjunto Com a DEAN Sendo que não tinha Policial feminino A nosso favor Em momento nenhum Tinha menina desmaiando Dentro do ônibus Os policiais Que deram na cara Das meninas Foi na frente Do pessoal da DEAN Estava todo mundo Olhando tudo Não foi nada escondido Deve ser expulsa É um absurdo Ela tem que estar ali Para defender nossos direitos Não poder que encontre a gente Reconhecido pelo Ministério do Trabalho Que a gente Inclusive paga o INSS E se a gente Eles alegam Que a gente tem cafetão Se a gente paga o INSS Então o governo Também é cafetão Porque o governo Aceita o nosso dinheiro Entendeu? A gente paga Então se a gente Trabalha para alguém Alguém pega um porcentagem Do nosso dinheiro É cafetinagem Mas o valor Que a gente paga Todo mês para o INSS Não é cafetinagem Entendeu? Porque em Belo Horizonte Lá tem cerca de 4 mil mulheres Lá a Caixa Econômica Federal Fez parceria Com uma associação Que tem lá Chamada Prosmig E regulamentou lá As meninas Lá tem maquininha de cartão Cartão de crédito Estalão de cheque Todos os direitos De um trabalhador normal Elas tem lá E a gente não tem aqui Aqui é uma perseguição Contra a gente Oito meninas Foram presas para Bangu Sem ter o porquê Entendeu? Ninguém sabe porquê Para averiguação O que uma mulher Vai para Bangu Para averiguação Ficar lá cinco dias Sem ter o quê? Entendeu? É Vários erros Estão acontecendo Tchau